Espera aí, espera aí Crioulo A fera descendo Deu três minutos Pode ser um bagulhinho Eu tenho, se quiser eu faço no seu O Cristiano também faz O Cristiano testa em 2020 É, faz tempo É, três anos A garantia dele é três anos, não é? É, tá na garantia ainda, você vê Já vesteu, pô Ah, então Ah, pô É setembro, até aqui em setembro Ah, não, vai vesteu, deve ser em outubro e novembro Por esse que fez o seu amigo De 2020 Tá bem tudo isso Tá bem tudo isso Volta aí Rboon Aка E aí